Então, pra mim é muito especial, eu até fiz uma postagem antes de vir pra cá no meu Instagram, eu procurei lá uma foto que eu tinha, quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, assim, eu trabalhava no centro de São Paulo e aí eu tinha uma camiseta do Che, e eu fiquei procurando essa foto e tal, porque nessa época eu li sobre Cuba, era apaixonado, sempre fui apaixonado pela música cubana, né, e pela, assim, América Latina em geral, muito mais do que, sei lá, outras influências estadunidenses ou europeias, assim. Então, aí, quando surgiu essa oportunidade de vir pra cá, foi realmente uma maneira de olhar em retrospecto, sabe, e enxergar todo esse caminho até chegar a esse momento, assim, foi bem especial, sabe, porque antes disso, também por meio dessas políticas de incentivo ao quadrinho nacional na América Latina, eu também tive a oportunidade de conhecer o Peru, por exemplo, publicar o meu livro em espanhol, né, e isso é uma realização de um sonho mesmo, assim, mas não só de um sonho, digamos assim, no sentido de realização pessoal, mas de ver que esses estreitamentos das culturas, né, essa troca, esse intercâmbio entre a gente, assim, tá sendo retomado por esse governo, que já havia feito isso no passado, mas aí teve todos esses problemas que a gente enfrentou e que agora retoma com força, assim, e ser um dos quadrinistas que está aqui representando, né, dando essa cara do negócio é surreal, assim, tipo, coisa que eu nunca nem imaginei, sabe, nem dos meus sonhos mais remotos. Eu sonhava em publicar, publicar quadrinhos, publicar um livro, mas era meio distante pra mim, então publicar já foi muito bom, mas chegar até aqui aí já é uma coisa além do que... o que faz a gente sonhar mais, né, isso é interessante. Começo a vislumbrar uma possibilidade de realmente haver uma troca maior dos autores de quadrinhos da América Latina em geral, sabe, e Cuba principalmente, assim, porque aqui tem muitos caricaturistas, né, pessoal que trabalha com a imprensa e tal, e muita gente faz arte, faz poesia, faz literatura, enfim. Essa troca está sendo legal também porque os cubanos com quem eu tive a oportunidade de conversar, eles se identificam muito com o Brasil, né, então eles falam muito sobre as novelas brasileiras, sobre a música brasileira, eles conhecem muito, assim, então, tipo, dá pra trocar muita ideia. E como eu também sempre tive interesse por Cuba, então eu também fico perguntando, e essa troca é muito interessante, assim, e... Inclusive os cubanos falam assim, que eu falo, ah, você parece um cubano, se eu ficar quieto... Aí eu fiquei orgulhoso com isso, porque realmente a gente é um povo muito parecido, assim, né. Parece que a gente se sente acolhido também, né, é muito legal isso. Obrigado. Obrigado.